Fala galera, eu sou o Dark para mais um vídeo de Brawl Stars canal e rapaziada finalmente atualizou o Brawl Stars Veio o Brawl Pass, veio o novo Brawler, mano veio muita coisa, veio muita coisa mesmo, eu curti demais essa atualização Vamos estar analisando aqui o Brawl Pass, vamos ver se compensa comprar E outra coisa, vamos aqui em loja, vamos ver, tem o visual do Bull Rei Bárbaro, interessante, vou estar gravando um vídeo com ele logo menos Veio uma caixinha grátis aqui, vamos abrir ela e veio também uma oferta de aniversário Eu vou estar comprando mais, sei lá mano, eu vou estar comprando mais pelas mega caixas porque eu ia comprar a de gemas aqui, 170 gemas Só que o que acontece rapaziada, eu acho que compensa mais por conta das mega caixas, sem contar que na mega caixa a gente pode pegar o Sprout que falta ele E também o novo Brawler, o Gale, vai ser difícil? Vai, mas tipo, não é impossível Então vamos estar comprando aqui, mas antes vamos abrir essa caixa grátis, vamos ver o que vem aqui Bom, veio 61 moedas, normal, tranquilo Agora vamos estar comprando a oferta de aniversário, eu não aconselho vocês comprarem essa oferta Não aconselho, mas mano, se vocês forem comprar gemas, eu acho que essa oferta vale mais a pena por conta da mega caixa Mas se vocês não tiver gemas aqui igual eu tenho, eu tenho 117 gemas Eu vou comprar, vai ficar 197, ou seja, eu vou estar comprando mais pelas mega caixas Se você não tem esse valor de gemas, compra as gemas ali, que mano, é sucesso Mas bora lá, vou estar comprando aqui e já volto com vocês Bom, pagamento concluído, mano, meu bolso doeu agora, chorei Mano, foi muito caro isso aqui, foi muito caro mesmo Mas mano, tá de boa, é importante, é as gemas 2.400 de ouro, ficou tão caro assim, eu acho que por conta do ouro Por isso que eu achei que não compensa comprar Mas bora lá, e agora vai vir o principal, que é as mega caixas Vamos ver o que vai vir aqui Se eu não me engano são 4, eu acho que são 4 mega caixas Mano, eu quero só me dar o Sprout, não veio nada, que pena E agora, vai vir alguma coisa? Ó, 2! Meu Deus, 2! Mano, 2! Tá piscando 2! Se tá piscando 2 é porque vai vir coisa boa Poder Estrela do 8-Bit Mano, é agora, é agora, é agora Ah, mano, o acessório da Jessie Mano, eu jurava que ia vir o novo Brawler Eu jurava Mano, até o Sprout, é, tem o Sprout também, mano Nossa, velho, caraca, mano Não é possível Mas a gente ganhou o Poder Estrela do 8-Bit E o acessório da Jessie Tá de boa, mas eu quero o Brawler, rapaziada Vamos lá, vamos abrir outra caixa aqui Tá brilhando, tá brilhando, é o Sprout Oh, o Gale? Que que é isso? Rapaziada, eu falo Eu falo pra vocês Mítico pra mim não dá Esse Brawler tem a chance de um Brawler lendário Lendário Eu não consegui Mano, o Sprout E eu consegui ele que tem a chance de um Brawler lendário Mas, mano, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando A gente liberou o Gale Mano, que fantástico, velho Que fantástico E acabou as caixas Mano, eu não tô acreditando nisso, velho A gente liberou o Gale E não liberou o Sprout Mano, eu não tô entendendo mais nada Eu, sinceramente, não estou entendendo mais nada Não estou Mas beleza, mano Caraca, velho Que demais, velho Olha o Gale aqui, mano Mano, eu vou trazer um vídeo testando ele Logo menos, mano Que fantástico A gente liberou o Gale, mano Bem demais, bem demais Mas vamos ver a probabilidade deles aqui na caixa Vamos ver Ó, Brawler lendário Não, não tem aqui Mas é de um Brawler lendário, rapaziada Então, tipo assim Eu ganhei Eu tive a chance de ganhar um Sprout Mas não Ganhei o Gale Que é um Brawler cromático Mano, eu não tô acreditando nisso Mas vamos aqui no Brawl Pass Que eu vou estar dando algumas dicas para vocês Ó, vim aqui no Brawl Pass A dica que eu dou pra vocês é o seguinte Vocês podem ver aqui, ó Tem bastante coisa Ó, caixa Essas caixas Brawl Essas caixas grandes Eu acho que não, tipo Vale muito a pena Só que o que acontece Ela é praticamente obrigação Porque, mano Eles retiraram as caixas Então Isso vocês não podem contar Mas, tipo Tem muita mais caixa grande Do que a gente ganhava antes Então Eu acho que compensa demais Sem contar, rapaziada Ó, tem A skin Tem emojis Tem mega caixas Ó, tem bastante mega caixas Então Já compensa comprar E também o Brawler cromático Que eu não sei nem porque Que eu já ganhei ele, velho Não tem porque Mas, enfim A gente conseguiu ganhar ele E eu vou estar dando agora Dicas para as missões Olha aqui, rapaziada Tá aqui, ó Restaure 60 mil pontos de saúde com a Pan E aqui tá Restaure 30 mil pontos de saúde Em combate duplo O que eu aconselho para vocês Já que vocês têm que completar a missão da Pan Restaurando 60 mil de saúde com a Pan Eu aconselho vocês jogarem No combate duplo Tipo Aí vocês já fazem as duas missões juntos É uma dica bem simples Mas que pode passar despercebido E a outra aqui, ó Tipo assim, ó Vença seis partidas com o Carl E aqui tá, ó Vença seis partidas no combate solitário Você pode jogar com o Carl Ganhar o combate solitário E completar as duas ao mesmo tempo Entende? Tipo Pra facilitar você É algo bem simples Mas que pode passar muito despercebido E tem as missões exclusivas do Pass Que vale muito a pena Muito a pena Eu vou estar comprando o Pass aqui Vou estar ativando ele aqui 169 gemas Ai, vai doer Nossa Conseguimos o Brawl Pass Mano, muito feliz Muito feliz mesmo Eu já vou abrir Não, eu não vou abrir agora, não Eu vou completar uma missão aqui E já volto com vocês Bom, bora lá Eu vou estar jogando aqui Com a Pan no combate Rapaziada O serve tá muito bugado Eu achei bem bugado isso aqui Então Tipo assim Tem que tomar cuidado Porque não é a internet É o serve Eu não vou vir aqui pro meio do mato agora Porque Tá tudo Opa Boa Atire em mim, Shelly Atire em mim, Shelly Atire em mim, Shelly Pra vida Vamos, cara Ai, ela tá me cercando Mas eu vou tentar ganhar espaço aqui Boa Boa Ai, você tá na Disney, Shelly Bom, aqui, ó Eu tô recuperando a vida, rapaziada E como eu tenho a Star Que recupera também Ou seja Eu recupero com a Star E também com o Super Então isso ajuda bastante Ó Aqui, ó Eu vou recuperando Eita, ó Olha uma Shelly aqui, ó Olha isso Mano do céu Mano do céu Nossa Matamos Nossa, que demais Vou jogar O Poder Estrela O Poder Estrela não A Torreta aqui E vamos recuperando, ó Bem demais Dá pra gente completar a missão Sem contar que A gente vai completar a missão De ganhar Se a gente ganhar, obviamente Você não precisa ficar em primeiro Você não precisa ficar em primeiro Você ficando em terceiro Quarto Dá bom Então Tá tranquilo Essa Shelly tá no mundo da lua Não sei o que ela foi fazer ali Não sei de verdade Então vamos lá Tamo bem aqui Essa Shelly tá na Disney Tá com dois Power Cubs só Mas a gente tá com três Não estamos com muito Mas rapaziada Eu tô gostando Tipo, gostei bastante da atualização Mano, e a gente ganhou o Gale, velho Mano, eu não tô acreditando Que a gente ganhou o Gale Ó, o meteoro aqui na gente Eita Ó, vou usar a Torreta aqui Essa Shelly Sabia que ela ia vir pra cá Vou matar Ela, agora ela quer fazer timinho Ó, eu odeio pessoa de combate, mano Por causa disso Vamos lá Eu preciso matar esse Ou eu preciso jogar ela pro Carl Vamos lá Vamos lá Boa Eu preciso jogar ela pra baixo Tem um Ricochete aqui O Ricochete vai morrer O Rico, na verdade Ricochete é a skin Ele morreu Dropou um Power Cubs pra nós Enquanto isso a gente vai curando aqui E agora aparece o sinal de Wi-Fi, ó Eu não sei se Comenta isso pra vocês também Tão lagado Pra mim é a primeira vez Ó lá Pra mim é a primeira vez não Já aconteceu comigo bastante Isso tá atrapalhando bastante Mas a gente conseguiu ganhar Sem contar que a gente conseguiu curar bastante coisa Bora pra próxima Bom, bora pra mais uma aqui Dessa vez eu vou torcer pra não travar O serve Porque, rapaziada Isso atrapalha demais Ah, mano, eu achei que eu tinha pego o Power Cub Vé, essa desgraçada V, eu roubou meu Power Cub Só que A gente tá recuperando a vida É isso que importa Vamos lá Oh, boa ideia Vocês podem também Entrar em combate Sei lá Rodar pra alguém aí Pros caras baterem em você Pra completar a missão Sei lá Alguma coisa do tipo Mas, sei lá Não é legal fazer isso É mais fácil você completar jogando Mas, se você for aquele apressadinho de sempre Então não tem porquê Esse Bull tá um pouco na merda Vamos lá Boa, ele já vai morrer Eu não vou pra cima Porque não vai compensar Aqui tem umas caixinhas dando sopa Mas, mano Não compensa entrar nesse meio de mato, velho Não compensa E a gente tem que tomar cuidado com a Jessie Porque Se eu colocar a torreta Ela vai me matar Tipo, de qualquer jeito Eu vou tomar esses mato Ah, pilantra Ó, vou usar a torreta aqui Ó, e vou recuperando vida, rapaziada O Crow vai atirando em mim Ó Ó Bate em mim Ó, ele vai atirando em mim Eu vou recuperando, ó Ó, eu vou fazer ele atirar em mim de novo, ó Ó, atira em mim de novo Ele atira Eu vou recuperando É praticamente isso a missão, rapaziada Mas, tipo É mais fácil vocês, tipo Completarem mesmo Subir troféu Jogarem Porque é mais divertido, rapaziada É bem mais legal Então, bora lá Vamos A gente precisa carregar nossa torreta Porque eu fiquei brincando aqui De não fazer nada Então Eu acabei tendo problema E aqui tá com muito mato Eu tô ficando preocupado Ó o Crow aqui, ó Ó o Crow aqui, ó Ó o Crow aqui, ó A gente tem que tomar cuidado com ele E também com uma Jack Porque tem uma Jack ali E meu medo é aparecer alguém aqui no meio do mato Porque A gente não está numa Posição muito boa Entende? Boa Boa Nossa, olha a baguncinha que tá ali, velho Olha a baguncinha que tá ali Quem que vai morrer ali? Eu acho que todo mundo vai morrer ali, ó A gente ficou em segundo com o Bo A gente vai estar brigando com ele aqui Vamos lá Vamos lá Ai, vai pra baixo Filha da mãe Nossa, tirei feio agora A gente vai perder Mas o que que eu vou fazer? Eu vou tentar atrasar Pra recuperar a vida, rapaziada Se eu recuperar a vida Ou pegar a torreta Eu vacilei um pouco Mas de boa O importante aqui Foi completar a missão E acho que conseguimos completar uma Que é a de vencer Três partidas E deu bom aqui Bom, rapaziada Conseguimos completar Uma missão aqui Do Brawl Pass Não completamos todas Mas eu vou estar completando em off Vou estar elevando o nível do meu pass E o que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essas caixinhas aqui A gente tem chance De ganhar o Sprout E também o que acontece? A gente vai ter chance De ganhar Poder Estrela Acessório E também Os pontos de poder Do Gale Pra evoluir ele Mas bora lá Vou abrir as caixas grandes aqui Opa Brilhou Brilhou Não é possível O acessório do Mortis Velho Mano Ele recebeu um buff Recentemente Mano Esse vídeo tá sensacional Sabe por que não tá mais sensacional? Porque a gente não ganhou o Sprout Mas Pode ficar bom Vamos lá Faltam umas caixinhas aqui Boa Mano Tamo bem Tamo bem Bom Bora abrir essa caixinha Brawl Essa aqui vai vir só pontos de poder mesmo Então Tá de boa Vai dar pau pra ele Essa aqui Vamos ver Vamos lá Gale novamente Agora só vai vir pontos de poder do Gale E agora Aqui ó Se eu quiser pegar a caixa grande primeiro Eu não posso Eu tenho que resgatar em primeiro O que tá em primeiro Entendeu? Então vamos resgatar a caixa A mega caixa Rapaziada Sprout hein Sprout hein Forças positivas Não Não vai vir dessa vez Não vai vir nada Mas conseguimos 115 pontos de poder É muito bom isso aqui Esse press Porque As mega caixas Ajudam muito pontos de poder E pra você que não tá full Vai te ajudar bastante Vamos pegar a caixa grande aqui Pontos de poder novamente E é isso Não ganhamos o Sprout Mas conseguimos O Gale Mano Eu não tô acreditando nisso A gente conseguiu o Gale Como vocês podem ver aqui Eu vou estar trazendo um vídeo Jogando com ele Ele é muito bonitinho Muito fera Muito fera mesmo E é o que eu falo pra vocês Rapaziada Eu não consigo o Sprout Mas consegui o Gale Então rapaziada Tá bem demais Tá bem demais Eu curti bastante Esse Brawl Pass Se vocês quiserem Que eu trago mais dicas Sobre missões Deixa aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que você achou Da atualização Eu gostei muito Eu curti pra caramba Pra caramba mesmo E é isso rapaziada Se você assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui